Eu sou o Matheus Santana e estamos começando aqui, né, um vídeo diferente aqui na casa do Rodriguinho E hoje galera, vou mostrar pra vocês aí um vídeo diferente, fazer uma mudança de visual Eu tô filmando meu cabelo como é que tá agora, né, barbudo, deixar a barba crescer, então é reconhecível, né Eu sei que vocês devem estar falando, quem que é esse homem? Mas sou eu mesmo, o Matheus Santana e eu vou fazer uma transformação agora, vou começar pela barba Vai entrar o Tony Ramos e vai sair de outra volta Eu tô querendo cortar o cabelo, mas o Matheus ainda decidiu fazer a barba agora Aí a gente vai chegar lá no cabeleireiro e o cabeleireiro foi almoçado Falou, falou, William Falou aí, velho Bom tramo pra vocês aí, ó Então, galerinha, agora nós vamos fazer o... O Tiquinho, eu tô nervoso Isso é cagado no meu cabelo Dá tchau pra Meg, gente Me leva com você, mano É, Globo? Não, vamos pra lá A gente quer saber o que é Você tá achando a greve 5.570 municípios e uma pergunta Que Brasil você quer pro futuro? Comece o seu vídeo dizendo o seu nome, a cidade de onde está falando E aí você diz pra gente 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 Que Brasil você quer pro futuro? Ei, agora deu mesmo, hein Vai na quiçaça mesmo E deu o quê? Você deu? Olha ali, ó Oi, turma ali, ó Ali perto daquela casa Eu quero o Brasil mais limpo, ó Olha como é que tá a rua nosso aqui, ó É pra Globo, esse aqui? Galera, vamos mandar o recado dele Nós queremos o Brasil mais limpo Mano Tem demência? Vamos ver se vai ganhar um cliente, né? Ó, aquele é o melhor padeiro da região, viu? Ah O que que eu Ó, eu pensei em fazer esses dois aqui, ó Mas tem como fazer só um só, né Os dois nem como fazer Metade, metade, né? Tem esse aqui Hum Ó, tudo que você vê, vários anos Tem esse aqui que é o cabelinho mais Justin Bieber, né? Você que manda, meu querido? Você manda fazer? Esse cabelo aqui Ele é feito na navalha, ó Pra tirar o volume Teste, consegue? Claro que consegue, eu não Você dá a sua palavra? Com certeza É agora, hein, galera Eu tô confiante É que eu tô aqui Tira, tira, tira com o que é o resultado não gostei eu achei que ele foi muito desleixado esse cabelo que tinha que fazer na navalha e tirando o volume né sim ele fez tudo descompensado o corta vem com tudo o que é como aqui tá cortado olha como é que ficou com o legal gente não ficou bom não o cabelo tava cumprido o cabelo tava perfeito para fazer qualquer corte de cabelo tá brincando o cara cagou no meu cabelo e eu tô aí triste aqui já chorei já desbravejei já fiz de tudo cara tava tão esperançoso para fazer um cabelo da hora é agora hein galera eu tô confiante mas é uma mudança de visual eu tô aqui no rodrigo ainda que não sei o que eu faço eu tô pensando em cortar de novo eu só volto pra sua casa a hora que eu tiver bonito agora eu vou tentar salvar esse cabelo aqui você que é o edson você vai ter que salvar esse cabelo menino galera nós viemos aqui hoje aqui no salão para dar um jeito desse cabelão direito de imagem depois vou ser processado né todo mundo que tá aqui tem uma menina ali que vai cortar meu cabelo tá bem ali ó bem aqui ó vou colocar meu dedo meu dedo não tá aparecendo cadê meu dedo roubaram meu dedo rodrigo meu dedo na parede e burro mano eu tava procurando meu dedo na frente o que meu dedo ali um menino que vai cortar meu cabelo cadê aqui ó esse que tá aqui eu vou cair no meu apareceu outro sai daí que cabelo bonito tio que merda eu queria fazer esse aqui ó cabelinho assim dá uns óbvios e aí e aí e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.